Oi, meus barraqueiras! E no vídeo de hoje só deu confusão, viu, meu povo? Então, assista até o final pra ver o que que rolou, tá? Já deixa o seu like aí, deixa muito like, comenta bastante, tá? E vamos parar de conversar e vamos pro vídeo. Assista até o final, viu? Cadê aquele meu short favorito que eu gosto dele pra sair pra todo canto? Parece que eu só tenho aquele short pra vestir, né? Mas eu tenho que ir com ele que tem o aniversário da minha prima e eu vou com ele com certeza porque ele é lindo e todo mundo lá vai ficar com inveja de mim. Cadê? Será que ele tá aqui? Achei você! Tá se escondendo, não era? Ah, coisa boa! Olha, vai dar certinho, menino. Minhas primas, tudinho vão tá lá na festa e tudinho vão ficar com inveja do meu short lindo que eu comprei lá na Zarabia. E ele vai combinar, vai combinar com essa blusinha aqui, ó. Aê! Oxi, combinação certa. Já vou me vestir, vou me arrumar e vou-se embora. Tô pronta já, linda, maravilhosa. Quando eu chegar lá naquela festa, as minhas primas. Não tem noção da inveja que elas vão ficar, olha. Meu short lindo, maravilhoso, né? Elas vão ficar aí com inveja de mim porque eu tô muito chique. Acho que eu vou ficar mais bonita que elas. Deixa eu ir embora. Meu amor, olha o meu look pra ir no aniversário da minha prima. Rapaz, arrasasse, viu? Arrasei? Arrasou. Rapaz, eu tenho que ir logo porque você sabe que minha prima é meio enxerida. E ela não vê que eu chego lá com roupa chique, né? Você mandou eu comprar esse short, hein? Aonde? Na Zarabia, meu filho. Ah. Tô chiquérrima. E aí, gostou? Isso, tá na moda, é? Com certeza. Esse short aqui é só o povo rico que usa. Ah, é só o povo rico chique. Chique que usa, rapaz. Diga aí se eu não tô na moda. É, você tá na moda mesmo, né? Porque eu nunca vi isso, né? Eu tenho que estar atualizado porque chega lá minhas primas vão dizer Eita, essa roupa aí é de onda. Eu já vou dizer logo, né? Eu vou me amostrar logo e dizer é da Zarabia, minha filha. Eu tô mais chique que vocês. É, provavelmente elas vão querer fazer igual. Com certeza. É. Posso ir lá, né? Tchau. Pode. Tchau, viu? Rapaz, essa moda que essa minha mulher segue eu nunca ouvi falar não, viu? Com um buraco no fundo. Rapaz, essas modas de hoje em dia tá muito diferentes. Tá muito diferentes de uns 10 anos atrás. Rapaz, antigamente não tinha isso não, mas eu ia falar. Rapaz, eu vou falar alguma coisa. A mulher vem com sete pedras na mão. Deixou eu entrar e tomar meu café que é muito melhor. Eu passei a maior vergonha da minha vida, rapaz. Eu tô com raiva desse rabo. Porque ele roeu meu short e tô com raiva de tu porque tu não me avisou. Eu? Você mesmo? Você disse que ia pra festa e falou que tava na moda. Eu lá vou adivinhar que tu não viu os buracos. Oxi, tu não viu os buracos porque tu não me falou que tinha 15 buracos no meu short? Eu pensei, ela falou que tá na moda. Então a moda agora é um buraco no fundo do short. Minhas primas ficaram tudo rindo deus. Mas era só ter falado pra ela que tava na moda. Então a moda agora é um buraco no fundo do short. Então se eu fosse um buraco. Sim. Mas é um buraco.